E aí pessoal, pessoal que acompanha nosso canal, vamos fazer mais uma atualização aí do nosso Vectra, né, hoje ó, dia 12 do 7, 2018, estamos com 81756, né, acabamos de trocar os amortecedores do carro, ó, os amortecedores foram comprados no dia 9 de maio, aí 9 de maio, vou ver o valor aqui para vocês que perguntam, 4 amortecedores, 1050 pratas, 1050 reais, aqui com os coxinhos, ó, amortecedores, amortecedores e coxinhos foram comprados, e acabei de montar, aqui ó, acabei de montar, aqui a nota quilometragem 8753, estamos com 8756, trouxe da loja para cá, então tá aí, ó, vamos trocar os 4 amortecedores, Tudo aqui, rapaz, até botou aqui, ó, o alinhamento, fizemos o alinhamento, Olha, ó, isso aí galera, próxima troca de óleo daqui a uns, daqui a alguns quilômetros, aqui tá marcado mais ou menos uns 6 quilômetros, 6.000 km, E é isso, ó, tamo aí, todas aí, e as próximas manutenções daqui, correia dentada, na casa de 85.000, tá chegando, novamente a correia dentada, a troca da correia, Isso aí galera, então tamo aí, só atualização, de mais um up aí do, mais uma manutenção preventiva aí do Vectra, Vamos lá, vamos fazendo as manutenções, para futuras, futuras viagens, quem sabe, né? Então é isso aí galera, só pra dar uma, uma passada rápida aí, beleza? Até o próximo vídeo aí do canal. Tchau.